Varejão, passarinho, pra sua família, pro seu lar, varejão, passarinho. Mais uma resenha esportiva com o mini, 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 mini repórter Vinícius Lunardi. Tudo bem? Tudo. Feliz hoje? Sim. Dançou bastante ontem? Bom, Fabinho, temos um clássico, o Santos e o Palmeiras, o 1x0 foi com o Pará, um belo gol. Ele foi o que foi cruzar, né? Depois ele foi o que foi cruzar. Ele foi cruzar pro amigo dele, não deu chão, fez a curva, 1x0 pro Santos. O Paulo Henrique Gantos deu um passe de bico para o Neymar. O Marcos saiu do gol, tocou, tocou e foi pro gol. O Santos já comemorou antes do passe. No cruzamento de Diego Souza, Robert tocou de cabeça, enganou o goleirão, que foi para a frente, para tentar pegar a bola. Tava vazio de goleiro, ele fez o gol. Mais um passo de, agora, de Léo e outra vez Robert. Robert de novo? Aí, de novo. Aí outra vez o Dancinho, o Pablo Armeiro fez mais engraçado. Bom, isso foi no primeiro tempo, foi 2x2. No segundo tempo, o que aconteceu? No chute de falta de Robert, a bola foi na trave, o Diego Souza deu de cabeça, enganou o goleirão, o goleirão fez uma falha. Aí depois, deveria ter falta em cima do Paulo Henrique Gantos, o Marcos chutou cruzado e fez o gol. Aí depois, no finalzinho, um minuto depois, o Léo foi expulso, o Robert fez um belo gol de fora da área. Aí o Fluminense empatou com o América 1x1. O gol do Fluminense foi do Diguinho, do América foi do João Costa. É verdade que o Fluminense é o São Paulo do Rio de Janeiro? É. É? Então tá bom. Tá, vamos continuar, vamos falar da classificação? Quem que tá em primeiro, Paulo Espão? O Santos. Segundo Santo André, terceiro... O Fluminense de São Paulo, que é o São Paulo. São Paulo. E o quarto é o Corinthians, agora o Botafogo é o quinto. É o quinto. E o Palmeiras é o sétimo. Vamos fazer igual fazem nas grandes televisões? Resenha esportiva com o mini repórter Vinícius Lunardi. Oferecimento? A GQ do Aguinaldo Navarro. Beleza, semana que vem tem mais. Tchau. K2A, Francisco Mastropieto, dezenove e vinte. Fone três três oito dois sessenta e três cinquenta e oito. Fone três oito. Tchau, tchau.